Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto Barcelos. Tenho um grande prazer hoje de estar abrindo as portas aqui da Confraria da Carne em Botucatu para esse grande projeto Carne do Bem no Troncar Gil com o quadro Dicas do Assador. Hoje eu vou mostrar para vocês a coisa mais simples do mundo, mas vai fazer muita diferença no seu próximo churrasco, porque aqui a gente está encerrando o churrasco de hoje e eu vou mostrar para vocês um jeito simples de fazer a limpeza da grelha. Acompanhe aqui. Final do churrasco, a gente aproveita aí um pouco do calor ainda da brasa, espalha essa brasa por baixo da grelha e a gente vai colocar um papel alumínio cobrindo essa grelha para provocar um aumento de calor, esse aumento de calor vai queimar toda essa gordura, esse resto de carne que ficou na grelha e vai fazer um processo quase de calcinar isso e você vai perceber que o que era sujeira vai virar cinza. Então vem aqui acompanhar. Nada mais é do que colocar papel alumínio na grelha que você usou. Na verdade você pode esquecer isso daí e deixar esfriar e eu garanto para vocês que no seu próximo churrasco a sua grelha vai estar limpinha, limpinha e sem prejudicar a carne para ficar aquele sabor de cinza, aquele sabor amargo, aquele sabor de fulígio. Então é uma dica simples, mas vai fazer toda a diferença. Essa dica é muito simples, mas ela resolve um grande problema, é limpeza. As pessoas às vezes depois, uma semana depois, quinze dias depois, no seu próximo churrasco vai passar bucha, sabão, além de ser um processo muito chato, ele suja muito todo o espaço. Eu já vi vídeo na internet com gente passando tijolo na grelha, eu já vi vídeo na internet de diversas estratégias, mas nenhuma substitui o resultado fácil e esse resultado a gente adota inclusive no nosso restaurante que trabalha a grelha almoço e janta todos os dias da semana e o resultado é surpreendente. Bom pessoal, então aqui a gente tá vendo o processo acontecer e o indicativo de que realmente está acontecendo é a gente enxergar a fumaça subindo. Então eu vou levantar aqui para vocês, para vocês conseguirem ver que o papel alumínio faz um aumento de temperatura e esse aumento de temperatura que vai queimar e vai promover a limpeza da sua grelha. Vamos vir para esse lado aqui, justamente para mostrar o resultado final disso que a gente está falando. Vocês podem perceber que o que era sujeira, o que era resto de carne, o que era gordura virou cinza e depois a gente vem com uma vassourinha aqui ou com um limpador de grelha e deixa ela pronta para ser usada. Pessoal, uma dica simples, mas eu tenho certeza que vai fazer diferença no seu próximo churrasco e essa é uma dica de assador.